Fala galera, boa noite, tudo bem? Bora para os estudos, lembrando que não é indicação de compra e de venda, apenas um bate-papo. Magalu, 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 Magalu tem um alarme aqui na região do 8,94, mínima da semana retrasada, beleza? Olha o fechamento, né, da semana anterior agora. Eu nem tinha visto isso, hein? Estou atualizando agora vocês, abertura 9,41, fechamento 9,40 e está numa região de fundo. Se a gente pegar aqui o nosso estocástico, der uma maximizada, olha o semanal virado para cima, lá embaixo na sobrevenda, bateu na região de suporte, o papel está desacreditado, a galera não está acreditando no papel. Se a gente olhar no mensal, olha o mensal como é que está, mensal, hoje é dia 21, teve uma abertura em 9,78 e o fechamento de hoje 9,67. Perfiozão que pode fechar num doji ou num candle de reversão. Se esse papel fechar acima do 9,70 vai ficar um candle azul. Então, aqui está com a perspectiva legal, totalmente lateral no mensal. O semanal virou para cima, perspectiva interessante porque teve um doji na semana passada e na retrasada foi quase um hammer, né, que é um martelo, pavio inferior e a base mais quadrada. Essa semana está rolando ainda, iniciou hoje. E se eu olhar no diário, ele está mais lateral. O diário, a gente está com fechamento acima da média, muito importante. A linha azul não desceu abaixo da vermelha, muito importante. E o volume, né, está tendo um aumento. Isso daqui a gente tem que monitorar. Você percebe, né, que a sexta e hoje teve um volume ali bem parelho, mas maior do que esses dias. Pô, é muito inicial? É muito inicial. Mas se você perceber no vídeo de amanhã, por exemplo, vou tentar gravar vídeo todos os dias, que o volume subiu e foi positivo, fica ligeiro que os caras estão armando alguma coisa. Na quarta-feira, de novo, um volume maior, isso daí corrobora para você entender que o mercado está comprando. O diário está nossa? Está top? Não, não está. Mas se a gente olha o semanal, você já, opa, já começa a ver uma movimentação diferente. Primeiro, três, seis, oito semanas seguidas de volume vendedor. Lateral, dois candles, que é indecisão de mercado ou reversão. Então, essa semana aqui pode ser aquela semaninha ali que deu uma animada na galera. Não sei se não vai ter um testezinho no 10,11, porque é a média aqui de quatro períodos. E se passar dela, 10,60. Ah, qual que é o upside aí desse tradezinho curto? Oito e meio por cento, beleza? Mas a semana passada já dá uma sinalização, ó. Olha que quendo diferente dentro de uma estrutura que está muito bem definida, beleza? Lembrando que no descritivo do vídeo tem o meu telefone para quem quiser trocar uma ideia e também tem o link para o nosso curso de análise técnica. Obrigado, galera. Valeu.